A Escritura A Escritura O Sangue de João Batista Estava sendo derramado Só por causa da justiça Ele foi decapitado E o nosso irmão Estefão Por ser ele abençoado Seus aldozes cotidavam E morreu até deixado Mas o sangue de Jesus Ele é mais precioso O sangue de Jesus Que na cruz foi derramado É o sangue do Cordeiro E o mar do lado Esta cena continua Ainda hoje, meus irmãos Quanto sangue derramado Que estorrem pelo chão Quantos dentes estão morrendo Na maior judiação Mas isso não é o fim Pois vão indo pra cião Mas o sangue de Jesus Ele é mais precioso O sangue de Jesus Que na cruz foi derramado É o sangue do Cordeiro Imaculado O sangue do Cordeiro E o sangue do Cordeiro É o sangue do Cordeiro E o sangue do Cordeiro Pois tudo isto Foi nosso Deus quem criou Ele mostrou a sua sabedoria E para todos E para todos demonstrou Seu valor Lá do alto cai a chuva lentamente E vai moivando toda a nossa agricultura Senhor está Senhor está dentro do seu coração O seu amor E o poder Vem da altura E vai moivando toda a nossa agricultura Beleza O grande céu E a terra E o mar Lindo os campos E o cantar Os passarinhos E as cascadas Muitas águas a jorrar O dia vai e a noite vem depressa, já vem a lua e as estrelas a brilhar Dê alegria, os meus olhos vão chorando, vem do poder do Senhor manifestar Sabedoria e riqueza deste mundo Pois para mim elas não valem nada, pois muito em breve Jesus Cristo vem nas nuvens Com suas mãos elas serão derrotadas, eu só confio no meu querido Jesus Eu vou seguindo esta querida jornada, sigo feliz a vida espiritual Minha coroa por Jesus foi preparada Que cena tão triste de dor e agonia, meu Jesus sofria para nos salvar Sem compaixão e sem perpiedade, uma cruz pesada fizeram levar Sendo ele inocente, o culpado era eu Tudo calado, assim suportou Levando a culpa dos nossos pecados, da condenação meus irmãos nos livrou De passo a passo ele foi caminhando De passo a passo ele foi caminhando Nos ombros levando a pesada cruz Chegando ao calvário naquele madeiro Foi crucificado por nós, meu Jesus Mas porém são poucos os que reconhecem Dos cravos que foram pregados em suas mãos Balança assassina que fere o seu lado Do sangue inocente que jorrou no chão Foi grande o preço que por nós pagou Derramou seu sangue pra nos resgatar Tudo sofreu com grande amor Deu a própria vida para nos salvar De passo a passo ele foi caminhando Nos ombros levando a pesada cruz Chegando ao calvário naquele madeiro Foi crucificado por nós, meu Jesus Sobre as ondas do mar, meu barquinho vai andando Seguindo suas viagens Vai barquinho navegando Ele não pode parar Por isso vamos remando Vai barquinho Sobre as águas navegando Música Muitas vezes a tempestade vai batendo em meu barquinho Querendo afundar nas águas, desviar do seu caminho Mas Jesus é o meu piloto Mas Jesus é o meu piloto Eu nunca estou sozinho Com suas mãos poderosas Segura o meu barquinho Nossa vida é um barquinho Que navega sobre o mar Remando sempre, remando pra chegar ao seu final O seu final O seu final é um dia Com Jesus vai encontrar Por isso vai meu barquinho Até lá no céu chegar Música 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 Decida agora a tua vida, ó pecador A tua alma Jesus Cristo quer salvar Decida agora, diz que o tempo se fim dá A porta fecha A porta fecha e tu não possa mais entrar A tua alma, ela é muito preciosa Mas o pecado está querendo te roubar Entregue agora a tua vida a Jesus Perdão e paz e salvação vai ganhar Música E este mundo te oferece tantas coisas Porém Jesus te oferece muito mais Ele oferece uma morada eterna Onde a traça e a ferrugem não desfaz Aqui na terra são poucos que são felizes Pois na verdade os felizes são os crentes Que se conformam com aquilo que Deus dá Em Jesus guia a tua vida eternamente Música 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 Aqui neste mundo de tribulação não dá pra ficar Música São grandes as lutas e os problemas começam a aumentar Procura Jesus agora meu amigo para te salvar Se não tua alma ficará jogada triste e avagar Música O que adianta ser tão orgulhoso sem o Salvador Sem ter alegria e só tem tristeza e não ter amor Música Pois venha agora meu querido amigo venha ao Senhor Como vai ser triste para os que ficarem no mundo de dor Música O que acontece no dia de hoje o Senhor vem falar Música Só se houve guerra e tremou de terra em vários lugares Música Pois tem muita gente que vê tudo isso e não quer aceitar Música É o fim dos tempos para todo povo quero explicar Música Os que escutaram esta linda mensagem que venham guardar Música Porque se aproxima a vida de Cristo quero te avisar Música Deixa este mundo e os teus amigos que vivem a zombar Música Tu terás certeza que a vida eterna tu irá ganhar Música Vem, 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 vem O Senhor Jesus te chama quer salvar a ti também Vem, 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 vem O Senhor Jesus te chama quer salvar a ti também Música Brevemente este mundo não verá mais os cristãos Pois já subirão por Cristo para a terra seão Depois muito de tristeza Depois muito de tristeza então vão se lamentar Mas a porta se fechou não adianta chorar Vem, 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 vem O Senhor Jesus te chama quer salvar a ti também Vem, 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 vem O Senhor Jesus te chama quer salvar a ti também Música Mas ainda hoje é tempo de você se arrepender Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aquesta vara que cantei Querido amigo que vive no mundo Vagando sem rumo e sem direção Aqui neste mundo existem dois caminhos Um que leva a vida e outro a perdição Um caminho é estreito e só caminha os crentes Este é o verdadeiro que ao céu nós conduz Na história existe paz e alegria É um companheiro que sempre nos guia Este companheiro é o Senhor Jesus O outro caminho é largo e espaçoso Meu querido amigo, eu te explico agora É um mundo cheio de tantos pecados Onde as tribulações aumentam cada hora E neste caminho muita gente anda Preferindo as vaidade e ilusão Mas em sua vida só encontra a tristeza Por estar fazendo o que a carne deseja Nós fiz no final terá coordenação Nós já te falamos no dois caminhos Agora esperamos tua decisão Ou se tu prefere morar com Jesus Ou ficar vagando nesta escuridão Pois Jesus te ama e quer te salvar Meu amigo, abra o teu coração Deixa Jesus Cristo ali fazer morada Então tua vida será transformada Ganhará de Cristo a eterna salvação Música Tava sendo construída Tava sendo construída Tua grande construção Porém uma era do mundo A outra era cristã Uma era feita na areia Seu construtor trabalhava Pra construir sua casa Muito tijolo assentava Música Porém outro construtor Que no Senhor confiava Sua casa sobre a rocha Com fé ele edificava E sobre a grande rocha Qual está se colocava Com prudência e firmeza Sua casa levantava Sua casa levantava As ruas estavam prontas Um forte vento soprou Uma grande tempestade Neste momento formou As águas foram subindo Neste momento formou De uma casa desabou Mas a que estava na rocha Bem firme ali ficou Seja um grande exemplo Ó meus queridos irmão Que nós mostra esta mensagem Através desta canção Sem nós temos Jesus Cristo Ele nos dá proteção Livrando da tempestade Viver de um mundo de apressão Música Muitas vezes você tem chorado É tão grande a tristeza É tão grande a tristeza que sente Tua vida tem sinto de horror Desde o dia que deixou de ser crente Já não é mais feliz como era Pois deixou de levar tua cruz Tua alma soluça em tristeza Ela deseja voltar a Jesus Se tu quer ser feliz novamente E com Cristo viver eternamente Volte hoje meu querido irmão Receber de Jesus o perdão Pois Jesus e você não esquece Que esperando ele permanece Música 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 Lembra o dia que te batizou É do juramento que fez Aceitando Jesus em tua vida Mas voltou para o mundo outra vez Este apelo ainda estamos fazendo Mas em breve não vai mais ouvir Pois com Cristo na mansão de glória Todos salvos iremos subir Se tu quer ser feliz novamente E com Cristo viver eternamente Volte hoje meu querido irmão Receber de Jesus o perdão Foi Jesus e você não esquece Te esperando ele permanece Todos os dias que eu viver aqui na terra Todos os dias que eu viver aqui na terra Ganhei de Deus Ter uma vida de alegria e prazer Ganhei de Deus pra levar a minha cruz A minha vida era triste em viver Mas teve um dia que Jesus me libertou Deixando todas as vaidades deste mundo E bem assim meu coração se transformou Hoje não sou mais escravo do pecado Fui transformado das trevas para a luz Estou seguindo esta querida jornada Sempre alegre carregando a minha cruz Estou pregando e louvando ao Senhor E muitas almas a Jesus vamos ganhar Ao meu Deus agradeço de coração Porque um dia lá na glória vou morar Se meu amigo quer ter paz em tua vida Ter alegria, gozo, também salvação Jesus Cristo é o caminho verdadeiro Entregue a ele agora teu coração Real a nova criatura, meu amigo Transformado pelo sangue de Jesus Real direito de gozar a vida eterna Já estamos vendo os últimos sinais É o fim dos tempos que já estão chegando As profecias estão se comprimindo Preto nas nuvens, Cristo está voltando Ó meus irmãos, vamos nos preparar Em oração e sempre vigiando Obedecendo a santa palavra Que as escrituras nós estamos dando Vamos ser fiel até o fim Para que assim nos possa lá no céu chegar Obedecendo a santa palavra Que as escrituras nós estamos dando Muito em breve Muito em breve na nuvem virá Com poder e glória ao filho de Deus É chegado o grande dia Ele vem buscar os escolhidos seus Guerras de contenda Também terremoto Pois tudo isso está acontecendo Crente voltando ao mundo do pecado Falsos profetas estão aparecendo A grande fome também já chegou Coisas piores ainda virão Mas hoje é tempo de olhar pra cima Somente Cristo é nossa solução Vamos ser fiel até o fim Para que assim nos possa lá no céu chegar Obedecendo a santa palavra Que as escrituras está a mostrar Muito em breve na nuvem virá Com poder e glória ao filho de Deus É chegado o grande dia Ele vem buscar os escolhidos seus Amém 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 Tchau, tchau.